Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, senti o gosto do veneno Até meus três anos de idade, não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer, e a barriga vazia Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias Mas hoje eu vou pra escola e como na merenda Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta Tá brabinha, é? Tá brabinha? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje, Rabundo, vai ser Rabundinho Vai ser um vídeo muito da hora, mas antes de tudo Eu comecei esse vídeo relembrando o MC da Leste Cara, eu tenho muita saudade Quando o funk era real, quando o funk era bom O MC da Leste existia, beleza pessoal? No vídeo de hoje, eu vou tentar trazer, pessoal Todas as intros diferentes Toda intro que eu trazer aqui Todos os vídeos vai ser com um começo meio diferente Pra lá Vamos! Sacar a dela Então pessoal, Rabundo, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora Que eu vou estar falando como que é 6 meses Rabundo, Rabundo, usando aparelho nos dentes, beleza? Eu vou botar aqui, Rabundo, eu vou botar a câmera aqui no tripé Pra ficar melhor de eu falar com vocês, né? Tá ligado, né? Bom pessoal, vamos começar o vídeo aqui No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês Já faz 6 meses, se eu não me engano Rabundo, que eu estou com aparelho nos meus dentes E no vídeo de hoje eu vou falar como que é Ficar 6 meses com aparelho na boca, nos dentes Na boca não, nos dentes, Rabundo Vou falar se ainda dói Todas as dúvidas que eu puder tirar aqui Que veio na minha mente eu vou falar nesse vídeo, beleza? Mas antes de tudo eu quero pedir pra você Deixar o like nesse vídeo Rabundinho Deixa o like, se inscreve no canal Me segue no meu Instagram também Que tem... Que que eu ia falar? Não sei que eu ia falar Se inscreve Se inscreve no meu Instagram Agora que eu notei o que eu falei Se inscreve Me segue no meu Instagram Que tá aí na descrição, beleza? Pessoal, Rabundo E se você é novo aqui, pessoal Eu tenho síndrome de Tourette Rabundinho Por isso que eu fico fazendo essas coisas Estranhas, beleza? Tipo, síndrome de Tourette É uma síndrome, Rabundo Faz com que eu faça vários movimentos involuntários Eu já tô enrolando demais Vamos para o primeiro tópico aqui Do aparelho nos dentes Uma pergunta que é bastante frequente Rabundo Que eu vejo com quem vai colocar aparelho Que aconteceu comigo Que eu pesquisei demais Rabundo Era se o aparelho doía Bom O aparelho foi como o meu doutor disse Mandar um abraço pra ele Tamo junto E já quero fazer um merchan aqui pra vocês Rabundo Na clínica Rizumais Aqui da São Gabriel Que é uma ótima clínica Eu coloquei meu aparelho lá Beleza? Tamo junto Rabundo O aparelho dói O meu, por exemplo Rabundo Ele doeu só na primeira semana Nos 3, 4 dias ali Ele deu uma dor horrível Não podia Não, não vou assustar a voz Rabundo Doeu, mas não era tão, tão assim Rabundo Doía que eu não podia comer, mano Não podia comer Não podia mastigar nada duro Eu comia só arroz Feijãozinho E suco Refri Entendeu? Não podia comer nada duro Que doía demais a boca Os dentes, né? Por causa que Pra quem não sabe o aparelho Rabundo É óbvio que ele força, né? Ele fica sempre fazendo uma pressão Na sua boca para Rabundo Os dentes irem para os lugares ideais Para os lugares certos Beleza? E uma semana Rabundo Após eu ter colocado o aparelho Ele já não doía mais Rabundo Eu já podia comer bem tranquilo as coisas Tipo Ele só dói Depois que passa uma semana É só na primeira semana Dou certeza pra você Rabundo Porque eu não sei se cada caso É um caso diferente Entendeu? Pra mim Na primeira semana Já não doía mais Entendeu? Rabundo E depois ele volta a doer Só um pouquinho Quando Rabundo Você faz as manutenções Ele dói um pouquinho Mas não é nada que Exagerado Só um pouquinho Não é nada perto do começo Entendeu? Dos primeiros dias Pessoal Rabundo Espero que vocês tenham entendido Outra coisa que vocês Rabundo Tem que ter no seu Quando você coloca o aparelho Você tem que ter uma boa higiene Eu não sei explicar o porquê Mas Tem que ter uma boa Rabundo Higiene Eu escovo meus dentes Três vezes por dia Rabundo Eu escovo quando eu me acordo Eu me acordo por volta Rabundo Dei nove, dez horas Me escovo Depois do almoço E antes de dormir Eu escovo meus dentes Rabundo Tá ligado? Tem que ter a boca Uma coisa que a gente tem que cuidar Entendeu? Então tem que ter Rabundo Uma boa higiene Não só pra quem tem aparelho Rabundo Mas pra quem não tem aparelho também Rabundo Tem que ter uma boa higiene Nos seus dentes Tá ligado? Então Rabundo Escova os dentes Rabundo Escova os dentes Direitinho Beleza? E uma Outras coisas Que as pessoas se perguntam Eu me perguntava Rabundo O aparelho dá muito problema Escapa um fio aqui Rabundo O aramezinho Caiu um bracket O meu Eu tava comendo Eu tava jantando Rabundo Eu não me esqueço Eu tava jantando Rabundo E aí escapou o aramezinho Aqui de trás Eu não sei como é que escapou Acho que eu comia com uma coisa dura Não me lembro Acho que era Eu tava mastigando Um osso de galinha E pegou no osso Rabundo Aí arrebentou o aramezinho Que tem aqui atrás Ficou me pegando Aqui um pouquinho Doeu um pouquinho Mas eu fui lá no outro dia E o médico consertou Colocou no lugar certinho Entendeu? Então Rabundo É isso pessoal Pessoal Eu vou falar aqui pra vocês Rabundo Se você tem alguma dúvida Sobre o aparelho Ortodôntico Acho que é ortodôntico Que fala Rabundo Se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Só respondendo a sua pergunta Beleza? Rabundo Então eu vou indo nessa Muito obrigado a todos Que assistiram Já se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Senta o dedo no like E me segue no meu Instagram Que tá aí na descrição Eu vou indo nessa E outra coisa pessoal Rabundo Se você tem qualquer Sugestão de vídeo Sugestão de um assunto Pra me falar Rabundo Aqui no canal Deixa nos comentários Que se eu gostar Eu vou fazer Eu faço muito Os que meus inscritos querem Entendeu? Eu tenho que ver Os que meus inscritos querem Não é o que eu quero Rabundo Tá ligado? Então eu vou indo nessa Muito obrigado a todos Que assistiram Já se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Senta o dedo no like Vamos nessa Tchau Tchau